TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, os cuidados com a pele no verão devem ser redobrados e não apenas no rosto, mas o corpo todo. Uma boa dica é a esfoliação corporal. O verão requer cuidados especiais com a pele devido à grande exposição ao sol e ao calor. Por isso, é importante deixar a pele pronta para a exposição e garantir um bronzeado bonito e saudável. A preparação começa com uma boa esfoliação corporal. A massoterapeuta Dayana Busa explica como o procedimento é feito, qual a frequência ideal e os principais benefícios. A esfoliação corporal é um peeling natural que pode ser feito em todo o corpo, removendo as células mortas que vão se formando diariamente em nossa pele. Fala um pouquinho como é que é feito, são utilizados produtos, é uma massagem, como funciona? A esfoliação corporal é feita com cremes, óleos, o que acontece é o seguinte, a gente vai usar um creme com grânulos maiores para esfoliar pés, cotovelos, os próprios joelhos e um creme com grânulos um pouquinho mais delicado para esfoliar toda a extensão do corpo. No rosto, a gente vai utilizar um esfoliante mais suave, que não vai prejudicar a pele da cliente. E quais os benefícios da esfoliação? Por que é importante fazer? Principalmente agora que vem chegando o verão, a esfoliação é importante porque vai remover essas células mortas, vai produzir mais colágeno na pele e um dos benefícios que eu citaria, mais importante, é para a gente estar preparando o tecido da pele para receber os cremes com ativos, por exemplo, para massagens, bronzeamento, quem usa um bronzeamento mais artificial, está preparando a pele para receber esses produtos de cosméticos. E de quanto em quanto tempo é importante fazer? É importante fazer a esfoliação uma vez por semana, isso não vai deixar a pele ressecada, vai deixar a pele mais saudável. Para um resultado ainda melhor, alguns complementos podem ajudar no processo. A pele agradece. Sim, o que existe é a hidratação. Eu citaria até a chocolaterapia, que é uma hidratação feita em estéticas, também com sabonetes de chocolate, esfoliante e um gel especial para hidratar a pele depois dessa esfoliação. Para quem vai pegar uma praia, uma piscina agora, três dias antes, é importante fazer uma esfoliação profunda em toda a pele, para manter a pele saudável e bem hidratada para o verão. Música 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 E a rua Júlio de Castilhos, em Lajado, já está em clima natalino. Desde a última quarta-feira, funcionários da Ponto Luz, empresa contratada pela CDL, instalam pombas da paz e guirlandas na via. Música Essa cadelinha, chamada Bia, precisa de um lar. Ela tem porte médio, é castrada e vacinada. É carinhosa e brincalhona. Mais informações pelo telefone 9156-6404. Música Olá Rita, olá você que nos acompanha no Informativo Notícias. A CDL Lajado apresenta na Casa do Papai Noel, o conjunto instrumental do Colégio Evangelico Alberto Torres. Será amanhã, às 20h. O espaço está localizado junto ao pátio da Igreja de Confissão Luterana, no Brasil, na rua Júlio de Castilhos, centro de Lajado. A programação é gratuita e terá também no repertório canções natalinas. E a Secretaria de Cultura e Turismo de Lajado iniciou os preparativos para o Carnaval 2014. O desfile será no dia 8 de março e já tem como atrações confirmadas o Bloco dos Palhaços e Bloco Oxóssi. E estão abertas as inscrições para a 24ª Rústica e Caminhada de Natal, que ocorrerá no próximo dia 13 em Lajado. Interessados em participar, devem se dirigir até as entidades promotoras, até às 18h do próximo dia 10, munidos de RG, CPF e 1 kg de alimento não perecível, que será encaminhado ao programa Mesa Brasil do Sesc. E a edição do mês de dezembro do Pratas da Casa apresenta a banda The Wall e o melhor do Pink Floyd. Será no próximo dia 11 de dezembro, às 20h, no Espaço Cultural Wilson Deves. A realização é da Rede de Áudio e Comunicação, Rádios Light, Sorriso FM e Sesc Lajado, com apoio da Emsomer, Clínica Dr. Wilson Deves, Masup, Jornal e TV Informativo, e o patrocínio da Univats, Estilos Comunicação Visual e Clínica Estética Mulher Brasileira. O ingresso deve ser retirado no Sesc, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, em prol do programa Mesa Brasil. E eu fico por aqui. É contigo, Rita. Agora você acompanha o comentário do consultor em independência química, Eduardo Kaufman. Olá telespectadores, numa semana onde os resultados do LENAD, que é o levantamento nacional sobre álcool e drogas, traz resultados alarmantes, principalmente no que diz respeito ao consumo de álcool pelos adolescentes. adolescentes. Pretendo, num próximo comentário, trazer os dados mais específicos, mas já se tem assim uma ideia de que uma boa parcela de nossos adolescentes, em média com 12 a 17 anos de idade, já sejam dependentes do álcool. O que eu quero dizer com isso, gente, já são indivíduos, não que fazem o uso ou que tenham o abuso, não, eles já são dependentes do álcool, em torno de 5 a 7%. Então, infelizmente, tudo leva a crer que estamos criando uma geração de alcoólatras que vem aí pela frente. Apesar disso, e dessas estatísticas aí que são realmente alarmantes, algumas ações dentro da nossa sociedade têm que ser ressaltadas e até ovacionadas. No município de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, que não por acaso tem um dos maiores, se não o maior índices de cirrose no nosso país, por toda aquela questão da cultura do vinho, e etc. Alguns movimentos significativos da sociedade procurando conter um pouco desse avanço, dessa destruição em massa que o álcool está trazendo dentro da nossa sociedade. Então, vão ser assinados alguns protocolos de intenção e até uma lei municipal no sentido de proibição drástica do uso de bebida alcoólica em formaturas nas escolas de ensino fundamental e médio daquele município. Bem como também naquele mesmo município, agora na quarta-feira, às 19h, um fórum interessantíssimo, organizado pelo Ministério do Trabalho, que visa debater, estudar, começar a criar alternativas com relação aos acidentes de trabalho, os quais chamaram muito a atenção nos últimos anos, em função da incidência, números alarmantes também, aonde com certeza o uso de álcool e outras drogas vem a colaborar para o aumento desses índices. Então, se por um lado a nossa sociedade ainda é muito permissiva, a nossa mídia ainda é bastante agressiva com relação ao álcool, ou, por outro lado, a sociedade já vem criando mecanismos para começar realmente uma guerra contra essa situação. Rita de Cássia, agora é com você. Obrigada, Eduardo, e até a próxima semana. Veja a seguir, jornalista do Informativo Emílio Rota, recebe prêmio do Ministério Público. Cara, meu pai, ele vai trazer umas cebas aqui para a festa. O que tu acha? Não sei, não. Eu não vou por aí. Eu prefiro o refri. Pô, cara, mas cadê a parceria? Mas tu já viu como é que teu pai fica quando ele bebe? E eu vou que te pergunto, cadê a parceria? Ô, pai, pai, traça o refri. Vida mais viva sem álcool. Um programa de prevenção à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas para crianças e jovens. Execução ao CEPRO. Quicão. Há mais de 30 anos, as melhores opções gastronômicas de lajeado. Restaurante e pizzaria. Almoço ao meio-dia. Lanches variados. Quicão Lanches. Gostoso é ter este sabor. Cada pessoa tem sua história. A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o SENAC, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história, mas com o curso técnico do SENAC, a sua pode ficar bem mais legal. O curso técnico do SENAC muda a sua vida. Graça e Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços, e uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel. E o Fábio 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 Fábio. E o Fábio Fábio Fábio.